Eu sou o Thiago Botelho e essa aqui é a nova apresentadora, né? A Maria Leônce, a minha filha. Dá um oi, Maria, pro pessoal. Oi, pessoal! Aí, ó, que maravilha, né? Muito bonito, né? A gente fez uma simples limpeza aqui, retirando aqui, ó, aqui nessa parte aqui, ó, fica um sangue congelado, né? A gente só tirou aqui pra ficar mais legal aí, beleza? Lembrando o seguinte, nós estamos gravando aqui essa parte aqui à noite porque nós vamos marinar e deixar dormir marinando porque fica mais legal, né? O tempero entra melhor no peixe, ele fica mais saboroso já que a gente vai levar ele pra brasa, né? Então, vamos lá. Vou tirar um pouquinho aqui pra gente fazer o tempero. Olha só, vamos precisar de uma vasilha. Vamos usar sal grosso triturado, né? Vamos usar o triturador aqui. Gente, eu acho melhor fazer o tempero aqui à parte e depois colocar sobre o preparo ali, beleza? Aí a gente vai... O sal, né? Na verdade, ele é a gosto. Aí você vai experimentando aí, ver se fica legal na hora que você fizer o molhozinho aí. Isso aqui, ó, é pimenta calabresa, né? A gente vai colocar um pouco, sem exagerar. Isso. Menos de 5 gramas que nós utilizamos aqui, né? Aí. Gente, isso aqui, ó, é pasta de alho. A gente já fez em outros vídeos aí. É bem simples. Você coloca, você amassa o alho nesse triturador aqui. Depois você leva para o liquidificador, né? O alho triturado. Aí tritura mais, mais com um pouco de água. E vai ficar nessa consistência aí. Aí você vai fazendo a consistência que você quiser, misturando com água. Mas você pode comprar pronto também. Não tem problema, não. Você encontra no supermercado. Só, só, fiquem atentos para não comprarem aquele que vem com sal. Tem que ser sem sal. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar o alho aqui, ó. Pasta de alho, né? O alho eu já vou pôr um pouco mais. Cerca de 10 gramas aí, mais ou menos. Vamos vir aqui agora, ó, com molho shoyu. Esse que você, molho de soja, né? Que você compra no supermercado. Vamos colocar aqui, ok? Agora a gente vai misturar o molhinho aqui, ó. Aí ele vai ficar, vai, vai, vai... À medida que ele vai ficando homogêneo, né? Tá vendo aqui, ó. Ele fica essa... Uma consistência de uma pasta, né? Mais mole aí. Ok? Vamos voltar com o nosso peixe pra cá. Agora nós vamos pegar essa... Essa pasta aqui. E passar no peixe aqui, ó. Assim, ó. Ok? Espalhar, né? Em todos os pedaços. Assim, ó. Isso. Aqui. Vou um pouco mais pra penetrar aqui, né? Aqui, ó. Ok. Vamos... Espalha em toda a superfície assim, viu, gente? Assim, ó. Isso. Vamos virar aí de lado agora. Vamos passar desse lado agora. Lembrando o seguinte. São quase... É... 10 horas, né? Da noite. Nós decidimos comer esse peixe aqui no sábado. No almoço. Aí nós vamos deixar ele marinando. Durante a noite aí. Vamos deixar um pouco fora da geladeira aí. Cerca de 30 minutos. Depois a gente vai embalar. Vai embalar ele com... Vou mostrar pra vocês aqui. É... E vamos levar pra geladeira, né? E vamos deixar marinando na geladeira. Aí amanhã, na hora de fazer o churrasco, nós vamos tirar ele da geladeira. Beleza? Aí, ó. Ok. É... Por que que o pessoal não passou aqui na... Na lateral, no couro do peixe aqui? Porque o surubim, gente, ele tem um couro muito grosso, né? E a gente não... Geralmente, tem pessoas que gostam, mas... No meu churrasco aqui, a gente vai tirar isso daí. Depois que estiver pronto. Então, nós vamos consumir o couro dele. Então, por isso que não vejo necessidade de a gente passar no couro. Nem vai penetrar. Porque o couro é muito denso, né? É uma capa muito protetora aí. Muito densa. Vamos usar esse papel filme normal aqui, ó. Você usa aí pra embalar. É... Papel culinário, né? Que você usa pra fazer a embalagem aí. Normal. Passou aqui, ó. É bem simples, né? Gente, tá aqui, né? Vamos agora levar pro... Pra churrasqueira. Ficou marinando aí a noite toda na geladeira, né? Vamos desembalar agora. Olha aí que maravilha, hein? Ok? Agora nós vamos levar lá pro braseiro. Vamos lá então. Ô pessoal, isso aqui é uma postela em tiras, né? Que nós estamos fazendo aí. É um outro vídeo, né? Depois vocês vão assistir isso daí. É... Vamos levar aqui, ó. Vamos colocar o nosso surubim aqui na grelha. É... Nós vamos fazer um assamento mais lento. Colocar no fundo da churrasqueira que tem mais temperatura. Os cortes mais maiores, né? É... É... Lembrando o seguinte, pessoal. É... Esse peixe aqui, nós vamos ter que assar ele no fogo mais brando aí, né? Fogo médio. Braseiro médio aí. Pra assar mais lentamente, né? A gente não... Porque aí, ele não vai queimar por fora e ficar cru por dentro. Nós temos que assar de forma uniforme. Pra que ele fique saboroso e ao mesmo tempo suculento. Ok? Vamos deixar aqui, ó. Nós vamos gastar mais ou menos entre 40 minutos a uma hora pra poder assar esse peixe aqui. E vamos acompanhando. Nós vamos deixar 15 minutos de um lado. Daqui a pouco nós vamos virar. É... Deixar do outro lado. E vamos acompanhar o assamento aí. Aí, pessoal. Ó, se passaram 15 minutos, vamos fazer o rodízio aí do nosso surubim, né? Vamos lá. É importante, né? O churrasqueiro ter os equipamentos. Nós vamos usar aqui a príncia espátula, né? Aí você vai comprando aí devagar, aos poucos, né? Por que que a gente tá usando dois equipamentos aqui? Pra evitar que a carne se quebre, né? Durante o manuseio aí. Tá legal, né? Fica bonito. Então, aqui do outro lado. Isso. Ficando beleza, hein? Maravilha. Vamos ver esse daqui agora. Assim. Isso aí, pessoal. Agora vamos acompanhando, né? Já ficou aí 15 minutos. Vamos deixar aí mais 15 minutos. 10 a 15 minutos. E se já tiver com a textura legal, nós vamos descer pra dourar e daqui a pouco vamos servir. Cerca de 40 minutos, pra variar, de acordo com cada churrasqueira. De 40 minutos a 1 hora. Beleza? Pessoal, aí agora vai um segredinho aqui, né? Do manual do churrasqueiro. Quando você for fazer o segundo rodízio de lados, vamos pincelar aqui com um pouco de azeite. Pra deixar o... Como o assamento é mais demorado, né? Nós vamos deixar aqui a carne mais hidratada. E o azeite também é muito saboroso, né? Muito gostoso. Ok? Aí agora a gente vira do outro lado e faz o mesmo procedimento. Beleza? Já tá quase no ponto de servir. Nós vamos descer aqui a grelha. 5 minutos somente pra dar aquela dourada. E já vamos tirar. Beleza? Vai ficar 2 minutos e meio de cada lado. E já tá pronto. Beleza então, cara? Vamos lá então. Aí pessoal, olha só que maravilha, né? Nosso surubim na brasa. Vamos fatiar aqui um pedacinho pra vocês verem como é que ficou. Aí como eu disse, né? A pele é muito densa. Você tem que tirar ela aqui pra poder degustar, né? Aqui pessoal, ó. Olha só. Olha só que maravilha, hein? Aí a gente usa aqui o limão, né? O limãozinho aqui pra fazer a degustação. Você vem aqui, ó. Joga o limão aqui em cima. Agora nós vamos degustar essa maravilha aqui. Vamos lá então. Nosso peixe, nosso surubim na brasa. Vamos lá. Nossa! Deixa eu comer só. Deixa eu comer só. Vou comer mais, hein? Ô pessoal... O pessoal... Tem gasolina aqui, hein? Ô pessoal, que maravilha! Tá uma delícia. O sal ficou ao ponto. Como nós não utilizamos muitos ingredientes, a gente consegue realçar o sabor dos ingredientes, né? Você vai perceber aí o sabor do alho, o sabor da pimenta calabresa, o sabor do molho shoyu. E o tempo de marinação foi importante, porque ela ficou de um dia para o outro marinando ali a receita. Ficou muito homogênea a distribuição do tempero na carne. Ficou uma delícia, maravilhoso. Vocês vão adorar, façam em casa. Dê aquele joinha aí para o nosso vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, opção, todas as notificações. Porque a gente tem sempre duas receitas, toda semana aí, para vocês não perderem nenhuma. Espero que tenham gostado. Está vendo aqui do lado, aqui embaixo, esses quadradinhos aqui? São outras receitas que vocês podem clicar aqui e acompanhar o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!